A doença será um grande flagelo, mas o mal será pior. Padre Oliveira, 2023 Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e a nossa Mãe Maria Santíssima. A doença não será o único mal que se espalhará. O mal espiritual será pior. Se inscreva em meu canal, toque no sino de notificações na opção todas e não esqueça, deixe o seu like para ajudar aqui na divulgação do canal e deste vídeo que você está vendo. A doença, porém, será um grande flagelo. Coloque a medalha de São Bento na porta e não esqueça de usar o escapulário. Abençoe velas, óleo e água. Não tenha mais dúvidas sobre o óleo do bom samaritano. Abençoe e use. Procurai permanecer em estado de graça, porque os demônios se lançaram sobre a humanidade com fortes tentações, principalmente contra os sacerdotes. Reza por eles e reza também por ti, porque és sacerdote. Lembre-se sempre de quem você é. Reze também pelo seu bispo e por todos os bispos. Reze muito pelo Santo Padre. Façam jejuns e sacrifícios por ele. Eu, vossa mãe e rainha, estarei com todos aqueles que se confiarem aos meus cuidados. Não deixarei nenhum de meus filhos desamparado. Como prometi muitas vezes, desta vez faz parte do que disse no meu terceiro segredo em Portugal. Se inscreva em meu canal, toque no sino de notificações na opção todas. E não esqueça, deixe o seu like para ajudar aqui na divulgação do canal e deste vídeo que você está vendo. Em 13 de outubro, darei um sinal como você me pediu. É por isso que eu mostrei a você esta data. Recebi de Deus a missão de guardar, junto com os santos anjos que o Senhor colocou a meu serviço, todos aqueles que a mim confiaram suas vidas. Haverá grande devastação na Rússia, instigada pelo dragão infernal. Isso vai prejudicar o mundo inteiro, mas não tema. Este é o momento oportuno para a santidade. Lembre-se de que os grandes santos se levantaram em tempos de grande escuridão. Os tempos de tribulação, especialmente este, não devem ser enfrentados com medo e covardia, mas com amor e coragem. Veja, meu filho, é por isso que eu os chamei nesta hora, para que você se lembre e anuncie que o tempo oportuno para a santidade é agora. Hoje não, amanhã, mas agora. Esteja preparado, sobretudo, espiritualmente, porque este período não virá como estrondo, mas será gradual e se espalhará lentamente pelo mundo. A guerra que começou vai aumentar. Como você já viu, haverá secas, grandes tempestades e terremotos em muitos lugares do mundo. Mas como meu divino filho disse, quando você ouve esses rumores, não tenha medo. Use sempre a medalha milagrosa, a partir de hoje, e distribua a medalha também para o seu rebanho. A adoração eucarística deve ser sua âncora, e o Santo Rosário, a corrente dessa âncora. A adoração eucarística, atos de reparação e sacrifícios, unido ao Santo Rosário, podem mudar todas as profecias. Não esqueça disso. A adoração e o Santo Rosário faz penitência e oferece sacrifícios pela salvação das almas, pela conversão dos pecadores e pela santificação do clero. Ore, querido filho. Ore e vigie, como eu o chamei hoje. Ore e vigie. Se inscreva no canal, convide mais pessoas, curta, compartilhe e comente. Nossa Senhora Jesus te chama. Faça parte do canal. Aqui é uma família.